Gente, uma boa notícia para quem precisa controlar a ingestão de açúcar, para quem precisa controlar a insulina, aquela coisa toda. Pesquisadores da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, eles estão em laboratório buscando novas técnicas para baratear o custo do processamento da estévia, que é um adoçante natural e é o mais, ou um dos mais indicados hoje, para quem precisa controlar o diabetes. Veja aí. A indústria alimentícia oferece uma lista ampla de produtos para quem precisa de uma dieta com restrição de açúcar, como os diabéticos, por exemplo. Mas o preço ainda é amargo. Uma pequena parte desses alimentos, cerca de 4%, é adoçada com essa planta aqui, a estévia. Ela é processada até chegar na sua forma pura, que é esse pozinho branco. Para você ter uma ideia da eficiência da estévia, aqui a gente tem 50 gramas de açúcar comum, açúcar cristal, suficiente para adoçar 10 xícaras de café. Nesse outro saquinho, nós temos 0,4 gramas de estévia, no seu estado puro. Suficiente também para adoçar as mesmas 10 xícaras de café. Mas esse processo ainda tem um custo alto. Por isso, os pesquisadores da UEM estão desenvolvendo uma técnica mais simples de extração e purificação da planta. O objetivo é tornar o adoçante mais acessível para a população. Segundo o coordenador do Núcleo de Estudos em Produtos Naturais da UEM, os testes realizados com o uso de etanol para extração, por exemplo, mostraram que o custo do processo pode ser reduzido em 95%. O custo da obtenção desse adoçante irá refletir no produto final. Apesar de todos os benefícios da planta, ela ainda conserva um gosto meio amargo, natural da folha. E um dos desafios da pesquisa é fazer com que o adoçante à base de estévia tenha o sabor próximo ou igual ao do açúcar usado atualmente. Ele precisa, no mínimo, apresentar o mesmo gosto, o mesmo sabor, o mesmo nível de sabor daqueles produtos que estão sendo substituídos. Já foram realizadas algumas tentativas bem-sucedidas na produção de salgadinhos e barras de cereais. Recentemente, nós desenvolvemos uma barra de cereal adoçada, formulada com um novo produto de estévia, que nós denominamos esse novo produto de estévia de extrato minimamente processado, ou seja, a folha passa por um processamento mínimo. Então, é um processo menos oneroso, é um processo, eu diria, que permite o seu uso de uma forma mais econômica. Ah, bacana demais tudo isso. O açúcar vicia exatamente pelo gosto, né? E depois, no corpo, faz tudo o que faz e é um vício. Se a gente chegar mais próximo possível desse sabor, tenho certeza que a gente vai optar por um algo natural, que não faz mal assim, né? Até usado para produtos dietéticos. Ué, solução tem que existir, né?